Como aceitar que te perdi Como esquecer os momentos Falar disso dá-me um aperto Já não sou eu mesmo Desde que não estás por perto Minha vida perdeu sentido Estou em desalento Estou disposto a fazer o que for Pra te voltar a ter amor Tu vives em mim Quando ouvires essa canção Vai tocar teu coração E vai saber que é pra ti Que eu escrevi Ouve o meu lamento Não imaginas o tormento De te ver Dizer adeus Oh, meu amor Se pudesse escolher Que página pagar Não deixava Não deixava Esta página virar Não me rejeita Estou sem dor Meu oxigênio É o teu amor Eu não vivo sem ti E tu sabes E tu sabes E tu sabes A tua ausência me apavora Meu coração agora só chora Sendo a tua falta Sendo a tua falta Arrima perco nas lembranças E nem com isso E nem com isso a dor passa O que eu quero é a tua presença Essa coisa linda Essa coisa linda da minha vida Vem mulher Essa minha cor Estou à beira da loucura Aqui vai Minha promessa Estou disposta Estou disposto a fazer O que for Para te voltar A ter amor Tu vives Em mim Quando ouvis Essa canção Vai tocar Teu coração E vai saber Que é pra ti Que eu escrevi Ove o meu lamento Não imaginas O tormento De te ver Dizendo a Deus Dizendo a Deus Oh, meu amor Se pudesse escolher Que página apagar Não deixava Esta página virar Ove o meu lamento Não imaginas O tormento De te ver Dizendo a Deus Se pudesse escolher Que página apagar Não deixava Esta página virar Seu daradão Seu daradão Seu daradão Seu daradão Seu daradão Ei! Eu quero ouvir Como é que é? Meu amor Tu sabes que sem fim Eu não sei o que será de mim Meu amor Tu sabes que sem fim Eu não sei o que será de mim Eu não sei o que será de mim Tu sabes que ser撫 Eu não vivo sem ti Tu vives sem mim Meu amor Tu sabes que sem fim Divino Eu não sei o que será de mim Meu amor Tu sabes que sem fim Tu sabes bem, tu sabes bem, tu sabes que sem ti eu nasci bem, meu amor, tu sabes que sem ti eu nasci bem, meu amor. Oh, meu amor, tu vives em mim.